que está aqui com a gente também, também representando o nosso governador Carlos Brandão cumprimentar o Coronel Leite que está aqui com a gente, também secretário de Segurança Pública também com boas notícias, né Leite, para a Segurança Pública aqui hoje em Caxias cumprimentar o nosso amigo gestor do Fundo Estadual de Saúde aqui representando o secretário de Estado de Saúde, Tiago Fernandes nosso amigo Vinícius Ferro Castro que está aqui é o Vinícius Ferro, o Madeira diz que o ferro não é mais forte que a Madeira, né Madeira mas nós estamos aqui num dia histórico cumprimentar todos os vereadores na figura aqui do Chimenez, o presidente da Câmara nossos colegas que trouxeram também boas, vice-presidente da Câmara trouxeram boas notícias, mas o que a gente vai falar hoje aqui é desse presente para Caxias que o governador Carlos Brandão, aqui em parceria com o prefeito Fábio Gentil, está trazendo falar um pouco de saúde, é falar que a saúde do Maranhão tem uma história, uma história linda uma história de expansão, a maior expansão da rede pública de saúde que o Maranhão já viu nós estamos falando de 38 hospitais que nós já temos distribuído nesse estado seis maternidades nós enfrentamos a pandemia nesses últimos dois anos como um estado que teve a melhor performance no combate à pandemia o Maranhão está de parabéns na saúde e hoje nós estamos escrevendo mais uma página dessa história aqui em Caxias, então sintam-se privilegiados por estarmos entregando hoje aqui a Policlínica a FEME, o HTO, esse gigante que está aqui com a gente eu sorri que fomos agora há pouco são investimentos grandiosos, Rubão, a gente comentava aqui há pouco e são políticas públicas de saúde que eu tenho certeza que serão perenes porque ninguém vai ter coragem de tirá-las aqui de Caxias depois de implantadas nós estamos falando de dignidade do povo caixiense da caixiense, do caixiense você agora que vai poder vir aqui no HTO você que tem problema de mobilidade vai poder vir aqui vai resolver seus problemas aqui é o primeiro HTO fora de São Luís um gigante que vai poder atender a todos vocês não vai faltar consulta, exame lá na Policlínica são mais de três especialidades remédio para quem precisa, não pode pagar com doença crônica já temos mais de 750 pessoas já cadastradas para receber os medicamentos nós estamos falando de transformar as vidas transformar as vidas da população de Caxias e do entorno de Caxias também nós estamos trazendo dignidade para todos vocês esse compromisso que nós queríamos muito que estivéssemos aqui ao lado do governador Carlos Brandão mas estamos muito felizes seguindo a sua diretriz de continuar com avanço aquilo que tudo que fizemos na saúde do Maranhão toda essa expansão Carlos Brandão em três meses ele entrega quatro grandes equipamentos aqui de saúde aqui para Caxias nós temos que saudar essa iniciativa do governo do estado agradecer também a parceria do prefeito Fábio Gentil excelente gestor aqui Fábio você e o Brandão fizeram uma dobradinha muito linda é uma prática moderna da administração pública a parceria ninguém faz nada sozinho então está de parabéns também o prefeito Fábio Gentil e hoje Madeira você falou do Duque de Caxias que travou a última batalha da balaiada aqui em Caxias eu tenho certeza que segundo o Salve Dias que é daqui o poeta ícone daqui de Caxias que falava que essa terra tem palmeiras onde canto sabiá se ele estivesse aqui ele ia dizer que hoje essa terra tem saúde muito mais saúde obrigado agradecemos ao senhor Marcelo do Ailib e convidamos agora para fazer uso da fala o senhor Vinícius Ferro, gestor do Fundo Estadual de Saúde bom dia Caxias bom dia a todos e a todas queria saudar aqui este palanque aqui na pessoa do prefeito Fábio Gentil nosso amigo e companheiro que Deus abençoe nosso colega e secretário Sebastião Madeira chefe da Casa Civil companheiro Rubão amigos aí de longas datas presidente da MCA Marcelo do Ailib secretário Silvio todas as lideranças políticas aqui do município de Caxias e região hoje é um dia muito importante é um dia da gente fazer uma reflexão e pensar, lembrar do antes e do depois ao longo desses sete anos o governador então Flávio Dino trabalhou muito pelo Maranhão e graças a Deus o atual governador Carlos Brandão continua fazendo todo esse trabalho com o intuito ainda de avançar muito mais é como o Marcelo do Ailib falou ainda há pouco em três meses o governador conseguiu fazer uma mágica conseguiu graças ao empenho aí da equipe da Secretaria de Estado da Saúde no qual eu estou representando aqui o secretário Tiago Fernandes ele não pôde estar aqui presente mas ele mandou representá-lo então nós estamos entregando aqui hoje o HTO é um hospital de traumatologia e ortopedia com 50 leitos 10 leitos de UTI leitos de enfermaria o povo de Caxias e região vai estar assistindo com essa política pública que a Itaentão só tinha lá na capital então é mais um ato do governador de descentralizar os serviços de saúde não só mais a capital tem direito de alguns serviços o interior também tem direito isso é característica de um governador municipalista aonde quer e faz acontecer as políticas públicas descentralizadas a gente está vindo aí de outras inaugurações da farmácia especializada onde o Marcelo já completou que tem mais de 750 pacientes cadastrados da região então também vocês não vão precisar mais ir para São Luís e sim aqui em Caxias isso é dignidade para a população isso é inclusão social isso é parceria para finalizar minhas palavras eu queria que eu não poderia deixar de agradecer a equipe da Secretaria de Estado da Saúde todos os profissionais de Estado da Saúde no comando do nosso secretário adjunto da rede Carlos Vinícius todos os superintendentes todos os envolvidos o pessoal que está trabalhando aqui já na HTO e nas demais unidades que inauguramos fazer isso acontecer em poucos dias da forma tão rápida isso é fruto de um trabalho de um espírito de cooperação e parceria e para finalizar o prefeito desejo parabéns aqui para todos os municípios para todos os habitantes aqui de Caxias pelos 186 anos aí da cidade e quem ganha um presente é Caxias é isso viva Caxias viva Maranhão muito obrigado